Na Guiné-Bissau Na Guiné-Bissau Na Guiné-Bissau Vela sindiru namor Kujuju fincaru na chum Nonapiride uspaisa kurao Babia no kansa jari bato jau Ubatakai, ubatalantakai, ubatalanta Batakai, ubatalanta no kansa jari Yunda, yunda Oh, oh, oh Isopabokintaluta No misti no igleses, no miskitas pa' novata casa Isopabokintaluta No misti bompesares, bomeskores pa' novillus ristuta Toma mi turu ni a luta No misti bombo pares hospitales pa' novata cluta Isopabokintaluta Mamakine No misti un guine debdi bonito Un paraíso El que manda riba Pa' daña o contributo Unha ya mozno iba guine No da no contributo No tene mulañas pa' no pimo pa' no lava No da no contributo No tene chuba ku sol tambe No da no contributo No tene mula pa' no pishka na guine No da no contributo No tene chuba riquezas natural No da no contributo No tene chuba ku sol tambe No tene chuba 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 Quine, quine, quine Querida mãe, quine Quine, quine, quine É impossível ficar indiferente Perante todo o teu sofrimento Quine, quine, quine Mas os teus filhos amam-te, muito Quine, quine, quine Quine, quine